Você já imaginou ter tanto dinheiro a ponto de ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% da Vale do Rio Doce? Por mais difícil que seja acreditar, esse era o poder de fogo de um dos maiores especuladores do Brasil na década de 80. E seu nome é Naji Narras. Uma das figuras mais polêmicas do mercado financeiro, Narras construiu um império no Brasil nos anos 70 e 80. Através do seu grupo, o Selecta, chegou a controlar mais de 27 empresas e ser considerado um dos homens mais ricos do país. Até que as coisas começaram a dar errado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a história de Naji Narras e como, sozinho, conseguiu quebrar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1989. Mas antes, se você não é inscrito, inscreve-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Nascido em 1947 no Líbano e criado no Egito, Naji Robert Narras teve uma infância abastada, crencendo em uma mansão luxuosa de mais de 10 mil metros quadrados. Seu pai era dono de uma fábrica de tecidos que chegou a empregar mais de 6 mil funcionários no Egito. Ele era um empresário que fez fortuna durante o governo de rei Farouk, nos anos 40. Com vastos recursos na sua família, Narras teve acesso a uma educação privilegiada, estudando Economia e Negócios na Universidade de Beirute. E também estudou na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E alguns anos depois, durante uma reunião de família, Narras conheceu a brasileira Sueli Aum, com quem se casou em 1967, em sua primeira visita ao Brasil, que durou 15 dias. Sua vida definitiva para o Brasil aconteceu em dezembro de 1969, num voo da Varig, que foi sequestrado e teve sua rota desviada para Cuba. Por ser o único passageiro a falar árabe e inglês, Narras foi o responsável pela negociação com os sequestradores. O sequestro foi amplamente noticiado pela mídia na época. E depois que tudo isso foi resolvido, ao desembarcar no Brasil, Narras não chegou de mãos abanando. Com ele, estava sua herança de 50 milhões de dólares. Em apenas 12 anos, transformou esse dinheiro num conglomerado de 27 empresas, com atuação nos mais diversos setores, do agronegócio às finanças. Sua holding, que se chamava Grupo Selecta, controlava um banco, uma asseguradora, fazendas de criação de coelhos e outros diversos tipos de negócios. Tornando Narras um dos homens mais ricos do país na década de 80, com uma fortuna avaliada em 300 milhões de dólares. Mas durante esses anos construindo seu império, episódios controversos foram o que não faltaram para o empresário. Um dos mais conhecidos foi sua ligação com os irmãos Hunt, bilionários texanos que tentaram comprar toda a prata do mundo em 1980. Mesmo sendo uma das famílias mais ricas do mundo naquela época, os Hunt precisavam de mais capital para controlar o mercado mundial da prata. Como conhecia os americanos e também possuía conexões poderosas no Oriente Médio, Narras fez a ponte entre os investidores que juntaram forças e começaram a comprar quantidades enormes de matéria-prima. No total, o valor da onça, que em 1973 era 1,95 dólares, passou para 54 dólares em 1980, gerando um lucro astronômico para eles. Foi quando os reguladores americanos começaram a desconfiar que os preços estavam sendo manipulados e novas regras foram criadas contra as operações alavancadas. Com as restrições, os Hunt começaram a ter sérios problemas para financiar suas transações. E quando uma chamada de margem de 100 milhões de dólares não foi cumprida, o mercado entrou em pânico e os preços da prata desabaram. Narras foi acusado pelas autoridades de participar desse esquema. Porém, em 1985, foi considerado inocente pela justiça americana. E no Brasil, Narras também se envolveu em confusão. Em 1986, o banco francês Société Générale, que era seu sócio no banco brasileiro Sogeral, acusou o empresário de ter gerado um prejuízo de mais de 110 milhões de dólares para a instituição, forçando a vender suas ações pouco tempo depois. Além dos seus negócios da economia real, Narras também investia pesado no mercado financeiro. Durante muitos anos, reinou como o maior investidor da Bolsa Brasileira, realizando grandes operações com algumas das principais ações do Brasil e utilizando altos níveis de alavancagem. No seu auge, Narras chegou a ser dono de 7% das ações da Petrobras e 12% das ações da mineradora Vale do Rio Doce. Segundo uma lenda de mercado, suas ordens de compra eram tão grandes que ele solicitava aos operadores que ficassem comprando ações por um determinado tempo. Por exemplo, compre 30 minutos de ações da Petrobras, por favor. Para se ter uma ideia do poder de Narras, em apenas uma transação realizada em 1988, da BVRJ, ele movimentou mais de 10 milhões de ações da Petrobras, representando cerca de 60% do volume negociado no dia. Devido à quantidade e o tamanho de suas operações, logo o mega especulador se tornou o maior gerador de corretagens da Bolsa do Rio de Janeiro. E para turbinar ainda mais os seus ganhos, ele também operava pesado no mercado de opções, fazendo apostas agressivas nas altas dos preços das ações. Com a BVRJ subindo mais de 2.500% em 1988, Narras fez uma verdadeira fortuna especulando no mercado financeiro. Porém, a sua sorte estava prestes a virar. Com operações altamente alavancadas, que dependiam de financiamento de bancos e corretoras, logo começaram a surgir suspeitas de que Narras pudesse estar inflando artificialmente o preço das ações. Essas transações, que eram conhecidas no mercado como D5, funcionavam da seguinte maneira. Narras comprava as ações à vista, porém, seu pagamento era realizado apenas 5 dias depois. Quando chegava o dia de pagar pelas ações, ele pagava com dinheiro emprestado. Como ele tinha um ótimo relacionamento com as instituições financeiras, acesso a linhas de crédito não era um problema. E então, ele foi repetindo o processo e comprando cada vez mais ações. Nessa época, ele operava tanto na Bovespa quanto na Bolsa do Rio de Janeiro. E então, o presidente da Bolsa de São Paulo, Eduardo da Rocha de Azevedo, desconfiado das jogadas de Narras, solicitou aos bancos e as corretoras que cortassem o seu financiamento. E sem crédito para rolar suas dívidas, o Mega Especulador começou a ter sérios problemas. No dia 9 de junho de 1989, a bolha estourou. Um cheque emitido pela empresa Selecta Comércio e Indústria, pertencente a Narras, no valor de 39 milhões de cruzados novos, foi devolvido por falta de fundos. E a notícia de que o maior investidor da Bolsa estava sem dinheiro para honrar suas dívidas, se espalhou rapidamente pelo mercado, derrubando tanto a Bolsa do Rio de Janeiro quanto a de São Paulo. No total, as ações chegaram a perder um terço do seu valor. Logo, mais e mais cheques sem fundos começaram a aparecer, causando ainda mais pânico no mercado. Narras havia gerado um rombo gigantesco nos bancos, corretoras e na própria Bolsa. Com esse colapso, cerca de 5 corretoras decretaram falência e a BVRJ não conseguiu se recuperar do golpe, encerrando as suas operações em 2000. A Bovespa, por outro lado, para compensar o seu prejuízo, conseguiu confiscar a carteira de ações de Narras, que era avaliado em 500 milhões de dólares. O índice especulador foi indiciado pela Polícia Federal pelos seus crimes de colarinho branco e seleno atário. Além disso, também foi acusado pela CVM por utilizar laranjas para manipular o preço das ações e teve que cumprir um ano de prisão domiciliar. Em outubro de 1997, Narras foi condenado pela Justiça Federal a 24 anos e 8 meses de prisão por crimes contra a economia popular e o sistema financeiro. Porém, recorreu em liberdade. Após o fatídico episódio da quebra da Bolsa do Rio, Narras se envolveria em mais polêmicas nos anos seguintes. E inocentado pela Justiça em 2007, Narras entrou como ação judicial contra a Bovespa, pedindo a indenização de 10 bilhões de reais por danos materiais. O pedido foi julgado como improcedente e o processo foi encerrado em 2014. Em 2008, ele foi preso pela Polícia Federal na Operação Sati Graha, junto com o banqueiro Daniel Dantas, após a acusação de um esquema de lavagem de dinheiro. E mais uma vez, Narras foi inocentado pela Justiça. Poucos anos depois, Narras estava novamente nos noticiários, devido à desocupação de Pinheirinho, um terreno seu de 1,3 milhão de metros quadrados, em São José dos Campos, que abrigava centenas de famílias de baixa renda. E a sua polêmica mais recente foi em novembro de 2021, quando a Justiça de São Paulo decidiu despejar Nas Dinarras de sua mansão nos Jardins, um dos bairros mais nobres da capital paulista. Segundo o processo, o imóvel, que é avaliado em mais de 50 milhões de reais, não pertence mais a Narras, devido a um complexo acordo que ele fez com o credor na década de 90. Além disso, o empresário deve mais de 5 milhões de reais em IPTU. Atualmente, ele está recorrendo na Justiça e até o momento conseguiu evitar o despejo. E eu instigo vocês nos comentários a responder, será que mais uma vez ele vai ganhar uma causa? E essa foi a história de Nas Dinarras. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Esse é o Curioso Mercado. Conteúdo para quem tem conteúdo.